Música O estado de Mato Grosso tem cerca de 2 milhões e 300 mil eleitores. No dia 15 de novembro de 2020, temos uma nova eleição. Esta em todos os municípios brasileiros. Mato Grosso também terá eleição para senador. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral, os preparativos já começaram. Vamos falar com o diretor-geral do TRE, doutor Mauro Diogo. Doutor Mauro, a importância, por exemplo, desses preparativos. São 380 mil eleitores em Cuiabá, agora em Mato Grosso, mais de 2 milhões e 300 mil aí. Exatamente, nós estamos em fase final já da execução de todo esse procedimento, inclusive com a aquisição de EPIs, treinamento de mesários, um tratamento especial também junto às aldeias indígenas. É uma coisa que nos preocupa muito as aldeias indígenas. Então, assim, toda essa logística, grande logística que envolve a eleição, transporte de urnas, preparação das urnas, convocação de mesários, tudo isso a gente já está na reta final para que tudo aconteça a contento no dia 15 de novembro. Agora, são cerca de 40 mil pessoas, o senhor estava me falando, que vão ser envolvidas aí nesse trabalho específico. Neste caso, houve também, digamos, voluntários que vão trabalhar ou só pessoas que foram convocadas pelo TRR? É, nós estamos ainda com uma grande campanha de mesário voluntário, chamada mesário voluntário. Então, tanto pelo site, é muito fácil ali de se habilitar para mesário voluntário. Então, hoje, nós já superamos em muito a quantidade de mesários voluntários que nós tivemos em 2018, por exemplo. Então, em 2018, nós tivemos cerca de 5 mil voluntários e hoje nós já contamos com mais de 8 mil e 500. Então, a nossa previsão é que a gente dobre esse número, chegar até a 10 mil mesários, que é um número muito bom. Mas é importante salientar que todos esses mesários receberão as proteções de equipamentos individuais. Então, a gente está com uma grande logística, inclusive envolvendo grandes empresas nacionais nessa distribuição desses materiais, de modo que cada mesário vai ter, por exemplo, três máscaras para utilizar no dia da eleição, face shield, álcool gel individual para todos os mesários, álcool gel em todas as sessões eleitorais, marcadores de chão, de piso. Então, assim, a gente está fazendo um grande planejamento, principalmente em virtude da pandemia, inclusive com protocolos sanitários, que nós estamos seguindo as orientações científicas. Por exemplo, a gente está com parceria com o Hospital Albert Einstein, com o Cílio Libonês, com a Fundação Fiocruz, então, ouvindo realmente os médicos, os cientistas, para que aquele momento da votação seja um momento que o eleitor possa votar com tranquilidade e que também o mesário pode trabalhar com segurança. Para concluir, o senhor tem, digamos, alguma informação, alguma dica ainda para deixar aí para o eleitor em todo o Estado? É, aquele cidadão que deseja ainda se candidatar como mesário voluntário pode acessar o nosso site tranquilamente, ainda há tempo de fazer isso. Lembrando que ele, sendo mesário voluntário, ele tem certos benefícios. Um deles é a geração de folgas, então, para cada dia de treinamento ou de trabalho, eu posso usufruir o dobro do número de folgas. E também, de certa forma, é um critério de desempate em concurso público. Então, isso é um aspecto importante de ressaltar, mas que ainda há tempo desse voluntariado e a gente conta nessa grande, nessa frente cívica da democracia, a gente conta com esses mesários voluntários ainda. Ok. Obrigada, então. As informações aqui do diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral no Estado de Manto Grosso, doutor Mauro Diogo, falando sobre a importância dos cuidados e de tudo aquilo que o TRE tem feito em nível de Estado para as eleições que vão ocorrer em 15 de novembro de 2020. Paula de Bordoli, para a TV Assembleia. E aí Legenda Adriana Zanotto